Fala aí pessoal, beleza? É o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre sneakers aqui no canal de novo, novamente né, e vou mostrar pra vocês algumas especificações aqui dos meus tendes aqui né, que eu sei que tava dando bastante audiência a esse tipo de conteúdo aqui no canal polêmica, comentário, esse tipo de coisa, tá dando um feedback bom, tô gostando bastante disso aqui Deus tem que agradecer a vocês aí, a ajuda que vocês estão me dando com isso né pra me entender o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer melhor aqui entre o canal, esse tipo de coisa, é muito bom isso aí, entendeu? Só agradece aí, beleza? Mas enfim, vamos para o assunto aqui, pra mostrar direitinho pra vocês sobre esses dois tendes aqui, que é o da réplica, mercado livre, tipo a réplica que o pessoal fala né, réplica premium né e eu vou mostrar direitinho pra vocês em detalhe aqui, vou filmar de um ângulo melhor, vou dar só um pause aqui pra ficar melhor pra vocês aqui vou tentar não estender tanto o vídeo com esse assunto, tá bom galera? Então é isso, mas antes de tudo, não deixem de se inscrever galera, aquele que tá chegando agora aqui no canal Se já puder deixar um like aí ajuda bastante o nosso trabalho aqui, pra eu poder melhorar mais ainda o meu trabalho aqui com vocês no YouTube e trazer um vídeo com qualidade melhor ainda do que eu já trago né Enfim galera, eu só tenho a agradecer a vocês aí, vocês são incríveis, tamo junto aí, só tamo chegando nessa meta aí graças a vocês, beleza? Tamo junto aí, vambora! Então galera, eu coloquei eles aqui em cima aqui mesmo da mesa do meu PC Dá pra mostrar pra vocês direitinho Esse aqui galera, é o tênis que eu comprei no mercado livre Ele tem um custo benefício de 120, 21, 160, dependendo aí do vendedor que vocês forem comprar Não sei se tá focando aqui direitinho, deixa eu ver aqui Ele é um tênis de réplica, fake mesmo, entendeu? Ele é um tênis falso, a minha intenção não é de ter comprado esse tênis Nossa, eu tenho um tênis original, ostentar Não, eu não sou desse tipo de pessoa que gosta de ostentar as coisas Eu gosto de ter um tênis bom pra me sair, pra me dançar, entendeu? Eu gosto de dançar, então eu uso tênis pra dançar Eu não tipo, jogo basquete, eu acho da hora o esporte, mas eu não jogo basquete Então tipo, muita gente pode pensar, me crucificar, né? Falar, ah, você compra o tênis de Jordan, tênis de jogador de basquete E não usa pra jogar basquete Não, cara, nada a ver, cara, acho que vai de cada um Não tem uma regra determinada a você saber, a você poder ter que usar um tênis determinado só pra isso, não Mas enfim, olha galera, pelo tempo que eu tô usando esse tênis aqui, vai fazer quase um ano Que eu peguei ele, quase um ano? Não, acho que não Alguns meses, né? Vai fazer quase uns nove meses, por aí Eu não lembro, eu vou ver o vídeo lá que eu fiz o unboxing, aí eu comento aqui com vocês Mas galera, tá durando super bem, eu uso ele bastante pra treinar aqui Vocês podem ver que ele tá bem sujo, eu nem limpei aqui pra mostrar no vídeo Pra vocês verem que tipo, eu não mudei nada nele Tá bem de boa, bem tranquilo Eu deixo ele sempre com cadastro preto E o outro com vermelho, sei lá, eu acho da hora isso, eu gosto de estilizar isso Tem uma marquinha aqui, mas é sujeira Só passar um paninho nele pra limpar Caiu até tinta que eu pintei o meu quarto aqui, então Vocês perceberam aí, esse anácio tá tudo branco aqui, tô mudando tudo aqui Mas enfim, é um tênis até bonito? É Mas não se compara com um tênis original mesmo, galera Claro, não tem comparação Mas é pelo custo-benefício, né? Vocês vão ver quando que tá pra... Muitos aí que pesquisam sobre esse tipo de tênis aqui Sabem muito bem quanto que é um preço de um Jordan oficial mesmo, né? De mil pra cima e eu acho muito absurdo isso Mas enfim É um tênis que vale muito a pena aí, caso você queira usar um tênis desse assim Só pra dar um rolê, esse tipo de coisa Cara, tá um custo-benefício muito bom Você não vai achar um preço de cento e pouco Num tênis desse aqui Por mais que seja réplica, por mais que seja fake Então vamos lá Pra esse aqui, é que o pessoal fala bastante também desse aqui Eu tenho outro inclusive aqui Já vou até mostrar aqui também pra vocês Ele tá aqui em cima Aqui tem alguns sneakers meus aqui também Tudo oficial, galera Oficial, oficial, oficial também Esses aqui são tudo oficial Posso mostrar pra vocês em detalhe em outro vídeo Da puma ali, tá oficial E eu tenho esse também aqui Que é parecido com aquele lá Esse aqui eu fiz uma loucura Escrevi o nome nele, SB Tudo oficial Vietnã, tudo esse tipo de coisa aí Esse aqui é muito top Ele também tem uma cestinha de basquete ali dentro Acho que dá pra vocês verem Mas aqui não é pra mostrar o intuito de Mostrar todos os meus sneakers Mas dá pra ver um pouquinho ali Então Esses dois aqui Só o que eu peguei com a Drip Co Só tenho a agradecer A Drip Co Podem pesquisar aí O fake ou falso desse tênis aqui, galera Se vocês vão achar aí Porque a maioria é tudo gringo O site é gringo falando E tem esse aqui também Que eu peguei com a Drip Co Eu peguei esses dois modelos com a Drip Co Tênis super top Meu, vocês percebem a diferença Desses modelos aqui Pra aquele tênis que eu acabei de mostrar pra vocês Da... Da... Do Mercado Livre Inclusive a Drip Co Eu peguei pelo Mercado Livre também, né? Mas na verdade foi um contato Eles vendem pelo Mercado Livre Olha o símbolo da... Da E. Jordan ali, ó Naquele réplica ali Olha o símbolo nesse aqui, ó Olha o trabalho de qualidade, cara Meu, e fora que tipo Eu com ele e esses tênis no pé aqui, cara A qualidade desse aqui é incrível, cara É incrível mesmo, cara É muito top, cara É muito top mesmo Vocês podem estar tipo se falando Ah, é réplica, falsão Que beleza, galera Mas, cara Vocês vendo pelo vídeo É outra coisa Vocês pegando na mão isso aqui, cara É o peso, cara O mesmo peso de um tênis daquele ali Que eu tenho ali Que é o amarelo e preto ali É o original, cara Meu, você sente que é um... Um produto com uma qualidade muito boa, cara Esse tênis é... Que é falso mesmo Horrível Costuma ter o bico O bico bem... É... Bem gordo Bem... Esse aqui é o bico certinho, cara Perfeito, cara A costura aqui, ó Meu, bem detalhado, cara Bem detalhado mesmo, cara Meu É isso, galera Meu, vale muito a pena Se vocês tiverem afim De pegar um tênis Que seja abaixo da média De um tênis Air Jordan Vai sem medo, galera Vai sem medo Porque eu tô usando esses tênis aqui, cara E tô, tipo, tendo a mesma sensação Que tem um tênis original, cara Vale muito a pena, galera Galera, é mais ou menos isso aí Que eu tenho pra mostrar pra vocês Eu coloquei os tênis ali Pra tirar essas dúvidas de vocês aí Sobre esses tênis, galera Vale muito a pena Fica bem estiloso nas roupas Em breve eu posso estar fazendo um vídeo aqui, né Colocando esses tipos de tênis aí Com as calças aqui e tal Com os estilos e tal Comenta aqui se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui Que eu posso estar trazendo também pra vocês aí Beleza, galera? Espero que tenha tirado dúvidas de vocês Tiver esclarecido pra vocês alguma coisa Né, se for comentar Comentem com maturidade, galera Entendeu? Tranquilo, galera Sem brigas Sem tipo de coisa aí Meu, é só aquisições Entendeu? Sobre esses tênis aí Só consumidor E, cara Tô bem satisfeito com esses modelos aí que eu tenho Meu, vale muito a pena Qualidade muito boa Galera Só tenho a agradecer vocês novamente aí Tamo junto Obrigadão aí pela força que vocês estão dando aí Pelo feedback Comentem aqui o que vocês estão achando Não se esquece de deixar o like Se inscreva se você tá chegando agora E é nóis Beleza? Falou? Até a próxima!